Bom dia pessoal, bom dia para todos, sejam todos bem-vindos ao canal, vamos para mais um vídeo hoje, né gente, hoje que é terça-feira, sete horas da manhã, a gente já vai começar aqui o trabalho na horta, olha que paisagem linda gente, os alfaces, coentro, o título de hoje gente, é falando sobre couve, o vídeo de hoje, vou estar ensinando a vocês como tirar mudinha de couve, tanto como ajuda as couve velha, como você pode fazer novo plantio de couve com as mudinha que já tem no couve velho, então vamos lá para o canteiro de couve, mas antes de começar o vídeo, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho aí das notificações, para estar sempre atento aí, o youtube vai lhe avisar quando tiver novos vídeos, deixa seu joinha gente, que é muito importante, para fortalecer o canal, e é isso aí gente, vamos para o vídeo, vamos lá. aqui gente, ó, aqui meu esposo aqui já limpou ele bastante, olha só, já tirou bastante mudinha aqui, as mudinha essa aqui gente, ó, aqui as mudinha que ele já tirou, fez uma limpeza na couve, tanto como ajuda muito ela, como tira um novo pezinho de couve, aí gente, a couve estava bastante judiada aí, ó, furada dos pássaros, aí a gente resolveu limpar a couve para fazer novo plantio, limpando ela, sai a couve nova, as folhas novas, né, aí como tirar essas mudinhas, tá mostrando para vocês agora como fazer essas mudinhas aí, viu, aí pessoal, aí limpa a couve todinha, tanto como limpa ela, como tira novo, muda de couve, assim que você tira a muda de couve, ó, muda excelente, ó, de um pé de couve tira muitas mudas, né amor, tira, ó, isso aí já é um pezinho de couve para você, é, com 30 dias você já tem couve de novo, para você plantar em outro lugar, sem prejudicar o pé da couve, essas duas aqui, ó, formando com raiz, ó, quebra a folha grana um pouquinho cá em cima, sem dar que nem murchar, não murcha, não, gente, tudo aí é muda de couve, para quem está começando uma hortazinha agora em casa, olha, esse canal da gente aí ajuda muito, tem muitas dicas ensinando como plantar hortaliça, olha a outra muda ali, excelente, ó, tudo aí, gente, é muda, mudinha de couve, você ia fazer outro plantio, a couve da gente estava toda desse jeito aí que vocês estão vendo, né, eu já deixei criar muda que a gente estava sem muda, né, por isso que eu deixei ela ficar assim, olha aqui, bacana, quanta muda aqui, ó, uma, duas, só muda boa, três, só com um galho, só três muda, a gente limpa o pé, ó, para não ficar se alimentando do pé, a folha não fecha e tira logo de fora, né, deixa aqui, ó, e aí, pessoal, quantas mudinhas aí, ó, a gente vai fazer outro plantio de couve, não vai, esses daqui não prejudicou, nem nada, vai continuar aí, aí eles vão tudo renovar aí, nascer novas folhinhas, como vocês estão vendo aí, ó, tudo bem limpinho, então, tanto foi bom para o plantio de couve aqui, quanto vai ser bom para a gente que vai ter novo plantio de couve, que essas mudinhas aí vai dar para a gente, ó, com 30 dias aí a gente já tem couve dessas mudinhas aí que vocês estão vendo, nocam, essa aqui é a couve manteiga, a couve mais vendida, Olha quantas mudinhas já tiramos. Bom gente, esse foi o meu vídeo de hoje, mostrando para vocês aqui como fazer a muda de couve. Espero que vocês gostou do vídeo aí. Quem não for inscrito, já se inscreva no canal. Essa aqui, não tem 15 dias que eu mudei ela para a caixa daqui. Olha como é que ela já está. Ela já vem com outras mudinhas, só que o cara não deixa não. Olha aí. Olha aí, esse pezinho aí, olha. Já vem com a mudinha. Não tem 15 dias, mas já vem com a mudinha aí, olha. Olha como ela está bonitinha, esse pezinho aí. Oi gente, esse foi o meu vídeo de hoje. Quando for mudar a couve, a gente faz outro vídeo para vocês verem como mudar a couve. Olha quantas mudas, gente. Espero que vocês gostaram do vídeo aí. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Eu estará respondendo a todo mundo. Se tiver alguma pergunta aí, ficar alguma dúvida aí de alguma coisa. Que a gente sempre está respondendo todo mundo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.